Lembrei da mãe das crianças Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém mais não Vou te prender mais tão O erro não tá em você E é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Arrache dessa culpa dela que ligou pra mim A fia parte vai ser minha por não resistir Arrache dessa culpa dela que ligou pra mim A fia parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém mais não Vou te prender mais tão O erro não tá em você E é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Arrache dessa culpa dela que ligou pra mim A fia parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa dela que ligou pra mim A fia parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa dela que ligou pra mim A gente acabou de fazer amor E resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não quero te enganar Eu sinto mesmo que você Não posso negar que viaje seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto Mas quando a noite cai a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Eu rio que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viaje seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto Mas quando a noite cai a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu sou dependente ância Que possa suportar a dor que eu tô sentindo E tudo que faço só lembra seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruba a mala e vem morar mais eu Arruba a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruba a mala e vem morar mais eu Arruba a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Bora bebê Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor Que eu tô sentindo e tudo que faço só lembra seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse raizinho aqui é todo teu Que esse raizinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Ora, bem-vindo Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Você vai lá em casa Compreendo ouvindo seus olhos antigos de uma hora atrás Ou nunca que me traz paz Lá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante que você fez eu amar Eu era o bala dos porta-malas Disparador de alá de abrigado E a briga de lado valia nada Só a batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o bala dos porta-malas Disparador de alá de abrigado de lado valia nada Só a batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na notada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante que você fez eu amar Eu era o bala dos porta-malas Disparador de alá de abrigado de lado valia nada Só a batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o bala dos porta-malas Disparador de alá de abrigado de lado valia nada Só a batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o bala dos porta-malas Disparador de alá de abrigado de lado valia nada Só a batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o bala dos porta-malas Disparador de alá de abrigado de lado valia nada Só a batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na notada Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você faxista Juro não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você faxista Juro não saberei viver Se joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, que abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, que abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você faxista Juro não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, que abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, que abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Desde que não vai mais fazer isso comigo, não Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu confesso que eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é Quem é o louco entre nós? Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu confesso que eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é Quem é o louco entre nós? Amém Você tá me dando umas olhadas Me deixando com a cabeça Mil, puta que pariu E o pior que cê nem desfaça E tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Matar, só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Matar, só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando em mim Chora, bebê! Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Matar, só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Matar, só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando em mim Arrancha, bebê! Tudo começou no olhar Assim, meio tímido Sem compromisso Só uma noite de amor E quando vi você se afastar Fiquei enlouquecido Deu jeito de dar amor Me enfeiço Fiquei enlouquecido Agora o que posso fazer Se eu não consigo viver sem você Fiquei sozinho Estou perdido Saio a te procurar Saio a te procurar Por toda cidade Tentando achar Eu quero amar você Não quero te perder Quero dizer Mi vida Te quero Mi vida Me loco amar Mi vida Te quero Mi vida Mi boca amar Arriba na mochete Arriba na mochete Deus, como eu quero Algo eu vou além Algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Arrocha, menino! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando o cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Da oposto que você deixou seu carro Com o celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato, amor Foram dãoz e mensagens Cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Lá, colá, 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 colá Ela voltou pro outro Coração aqui no puro alto é o fingido costume Mas ficar com alguém de outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Alô, paixão Luiz! Tem cerveja aí? Então bora beber! E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Coração aqui no puro alto é o fingido costume Mas ficar com alguém de outro alguém não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Volto, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro alto é o fingido costume Mas ficar com alguém de outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Avisa aí que o imperador chegou, perfei Chega o imperador